e salve salve galerinha boa tarde e sigam conosco aí e mais um vídeo do nosso canal seja bem-vindos aí a nossa humilde viajada estamos pela rodovia Wilson Finardi SP-191 saindo da cidade de Conchal no estado de São Paulo e vamos seguir com a gente aí sentindo a cidade de Mojimirim a fábrica da Umaflex aqui pessoal fábrica de colchões aqui na saída na entrada da cidade de Conchal outra fábrica que também Estofados Buriti estamos a 25 km pessoal da cidade de Mojimirim vou levar vocês aí conosco para acompanhar aí mais um trechinho das nossas andanças aí pelas estradas do estado de São Paulo hoje é quinta-feira dia 2 de setembro de 2021 precisamente 15 horas e 12 minutos já pessoal semana que vem esse horário aqui se Deus quiser eu quero estar na estrada já no sentido nordeste né mês de setembro já chegou mais uma semaninha aí nós inançaremos a nossa viagem com a graça e a proteção de Deus os ajustes na moto já estão feitos graças a Deus as bagagens preparadas só montar na moto em estrada se Deus quiser essa região aqui pessoal região de Conchal aqui é uma região que predomina a centracultura né plantação de laranjas aí tendo em vista que ali na cidade de Conchal ali nós temos a a fábrica da Cutral ali né fábrica de sucos ali derivados de laranjas essa região aqui é bem produtiva aí nessa nessa área aí de citros né citrocultura os pezinhos de laranjas aí estão carregadinhos ó não dá pra vocês verem daí porque a cerca viva impede mas tá bem bonito muito obrigado pessoal por estar nos acompanhando aí por estarem fazendo parte do nosso projeto aí do nosso canal sejam muito bem vindos aí aqueles que estão chegando aqueles que já fazem parte do nosso canal há algum tempo muito obrigado continue conosco nos ajudem a fortalecer aí pessoal a alimentação asfáltica aqui da SP191 muito boa viu muito top só quando eu vi aqui ela vai até eu sei que ela vai até a Agus de Lindóia mas depois eu não sei se se ela segue sentido socorro eu creio que sim mas até a Lindóia ali Agus de Lindóia a Lindóia não Agus de Lindóia a Lindóia não Agus de Lindóia tá muito quente pessoal o inverno já se foi né estamos aí na transição pra primavera né o calorzão já tá pegando seca também muito seca faz um tempinho aí que já não chove a gente tá precisando de chuva né então Velocidade da via aqui é 100 km Estamos em uma velocidade entre 80 e 90 km Ótimo O pessoal bem chutado ai Porque as calças aqui realmente muito boas Campinho de futebol ali ó A M13 sentido leste SP191 pessoal O pessoal semana que eu troquei o óleo da criancinha aqui né da Fazer olha esse pomar aí pessoal, a plantação de laranja, olha que bonita carregadinho, como eu tava dizendo aí pessoal, essa semana aqui eu troquei o óleo da Fazer aproveitei também e troquei o filtro, instalei a vela que eu comprei, a vela de iridium vamos ver se a gente sente alguma diferença aí, creio que se tiver diferença não será perceptível não a durabilidade deve ser maior da vela né, como um amigo meu aí de um grupo que a gente tem no WhatsApp aí o Maico, lá do Rio de Janeiro me falou, me esclareceu que a vela de iridium ela dura mais que a vela normal né mas a diferença na queima, na economia não é perceptível não limites de município pessoal, Mojimirim e Conchal deixamos Conchal no estado de São Paulo pra trás, adentramos o município de Mojimirim, via SP-191 mas nesse sentido que a gente tá fazendo aqui, a gente não vai passar pelo perímetro urbano de Mojimirim não né a gente vai encontrar com a SP-340 lá na frente, e sem nem sentido o Jaguari Unic tá muito boa essa rodovia aqui, vê pessoal, bacana, todas as vezes que eu passo por aqui, o asfalto e a conservação tá realmente forte ela é pedagiada né, tem um pedágio ali numa cidade de Araras ali, não, mas eu acho que é a outra é, lá é a outra rodovia, essa aqui não é pedagiada não 15 horas e 21 minutos pessoal, vocês estão conosco aí o trajeto entre a cidade de Conchal e a cidade de Mojimirim no estado de São Paulo aqui é o trajeto entre a cidade de Mojimirim no estado, enquanto no estado de Mojimirim no estado, eu acho que é a direita não é um pedaço, eu acho que é um pedaço, eu acho que isso aqui vem, você tá aqui, eu acho que sim, eu acho que esses Substração de energia elétrica aqui pessoal Energia elétrica ta cara É um absurdo Bandeira tarifária vermelha subiu de R$ 9,99 para R$ 14,50 Manter a cautela atrás do caminhão e do carro Parece que ta um pouquinho apressado para fazer outra passagem Lembrando que não adianta nada não O legal é a gente seguir nas medidas do possível A sinalização da via ai para evitar transtornos Vamos na paz e na tranquilidade que a gente não ta com pressa nenhuma Essa descida aqui pessoal eu acho muito bonita Sempre que eu venho para cá eu gosto de fazer essa descida aqui As outras vezes eu paro de tirar uma foto ali em baixo Dessa vez eu não vou parar não Eu to gravando o video eu vou seguir ai Mas é muito bacana isso aqui Agora é uma época seca né Mas na época da vegetação toda verdinha e muito bonita Eu gosto de parar aqui nesses coqueiros aqui ó Fica legal a foto aqui A gente tira nesse mesmo sentido que a gente ta aqui E pega a rodovia lá em cima Fim de semana chegando pessoal amanhã sexta feira Desejar já já pra vocês ai Fim de semana abençoado De alegrias Na vida de cada um ai Fim de semana é um feriado prolongado na verdade né Dia 7 terça feira é feriado ai Dia da nossa Nossa independência ai Que possamos ter um Brasil ai Livre né Livre da corrupção Livre da Da bandidagem Livre da politicagem Porque ultimamente ta complicado ai pessoal Não sei qual será o destino do nosso país Não se as coisas continuarem Na medida que ta né Muito triste a realidade do nosso país Vamos acompanhar ai os protestos Do dia 7 de setembro Vamos ver O que vai dar né Vamos ver o que vai ser Do nosso país Na posterioridade do dia 7 ai né Vamos ver se vai mudar alguma coisa Se vai continuar na mesma né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tranquilidade Faixa contínua Não há necessidade Não há necessidade da gente ultrapassar né Vamos vamos na paz Aqui atrás do caminhão ai Caminhãozinho acho que é de venda de laranjas Cezinha e Adriana Tenha Tenha fé que Deus tem um plano Legal a frase Tenha fé que Deus tem um plano 15 horas e 27 minutos Dia 2 de setembro de 2021 Saímos ali da cidade de Conchal No estado de São Paulo Estamos pela SP191 Pelo perímetro da cidade de Mojimirim Levando vocês ai Conosco em mais uma viajada hein Mais um videozinho pro canal ai Hoje eu saí de Jaguariúna Eram acho que 12 horas 12 horas não perdão 9 horas pessoal Fui fazer uns Trabalhos ali na cidade de Limeira Cidade de Araras Conchal E agora estou retornando pra casa Graças a Deus tudo em paz Tudo na perfeita ordem Motinha correspondendo Tranquilidade de sempre Sem correria Sem pressa Porque a pressa Ela é inimiga da perfeição E aliada das coisas erradas Quando a gente faz as coisas com pressa pessoal Mais de 90% De chance das coisas darem erradas Então Tudo que eu faço É na tranquilidade Se eu conseguir andar 600 carrinhos por dia Na minha viagem Tá ótimo Se eu andar 200 Pra mim também tá perfeito Não ligo muito Não ligo muito pra correria Vocês jamais vão me ver aí Fazendo loucuras no trânsito pessoal Minha tocadinha Minha tocadinha é essa aí 90, 100, 110 90, 100, 110 Nada contra quem ande a mais Mas pra mim Tá ótimo Uma viagem dessa que eu vou fazer aí De 8 mil carrinhos Sempre fiz todas elas Nessa tocadinha aí Madrugada do dia 8 pro dia 9 né Dia 9 na verdade já Eu estarei saindo aí de Jaguariúna Estarei ir no sentido da Rodovia Presidente Dutra BR-116 Pra pegar ela ali na cidade de Jacareí Ali nas proximidades da cidade de Jacareí No estado de São Pão E seguir pela mesma E ir até Na cidade de Fortaleza No estado do Ceará Primeiro trecho da nossa viagem será por ela BR-116 De Fortaleza eu saio pela 222 né Até ali os perímetros de Piripiri ali No Piauí E posteriormente eu pego o Centíbula Parnaíba Esse é o meu projeto né Mas talvez Dependendo da situação Eu vou pela Ce 085 né De Fortaleza Parnaíba Vamos ver lá eu desci Primeira etapa da viagem já está programada É da cidade de Jacareí Ali da Dutra Não na verdade é a cidade de Jaguariúna Eu sigo pela ASP 340 Até Campinas Em Campinas eu pego a ASP 065 Rodovia Dom Pedro No sentido sul Até a cidade de Jacareí As proximidades ali da cidade de Jacareí Entrou um caminho com a rodovia Presidente Dutra Essa é a BR-116 né Que no estado de São Paulo chama Dutra Esse pedacinho aí chama Dutra né Pega ela ali E siga por ela até Fortaleza Esse é o primeiro trajeto Primeira etapa né Da nossa viagem Convido vocês aí A estar nos acompanhando né Assim que possível Eu estarei editando e postando os vídeos aí Da viagem no nosso canal né Mas todos os dias A noite a hora que eu parar Eu vou dar um parecer aqui no canal né Da onde eu tô De como foi o dia né E os vídeos aí mais longos Eu vou postar quando for possível né pessoal Assim que possível Eu estarei postando eles aí Será uma viagem graças a Deus aí Abençoado pessoal Graças a Deus aí será uma viagem Mais uma né Tranquila na paz No estado do Ceará pessoal Eu quero sair um pouquinho da BR-116 Fazer um pequeno desvio ali Pra conhecer a cidade de Juazeiro do Norte Posteriormente eu retorno a BR-116 Pra finalizar ela né Eu não quero seguir de Juazeiro Direto pra Fortaleza por outro caminho Porque a minha intenção é É seguir pela BR-116 né Fazer a BR-116 até Fortaleza Pessoal Chegando aqui no entroncamento aqui com a SP-340 A gente vai acessar ela aqui agora Pela saída 7A Vamos seguir pela SP-340 Sentido Sul né Sentido a cidade de Jaguariundo Deixando a SP-191 E acessando aqui Agora pra vocês acompanharem aí A SP-340 É isso aí galera Estamos pela SP-340 No sentido No sentido No sentido sul No sentido Campinas aqui né Vamos até a cidade de Jaguariundo Agora pela SP-340 Eu vou finalizar o vídeo aqui pessoal Desejar a todos aí Um excelente e abençoado dia Que Deus possa ser convosco Que Deus possa ser convosco Na cavenda de cada um de vocês pessoal Meu muito obrigado Por estar nos acompanhando aí Por estar fazendo parte do nosso canal Do nosso projeto Fiquem todos com Deus aí pessoal Forte abraço E até o próximo Se Deus quiser Gratidão galera Gratidão 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 Gratidão